A 5ª avenida é um dos endereços mais importantes da cidade de Nova York e em meio a inúmeros arranha-céus, em frente ao Rockefeller Center e a famosa estátua do Atlas, surge uma obra de arte em estilo neogótico. A grandiosidade em mármore mede 53 metros de largura por 101 de comprimento, abrigando toda a quadra entre as ruas 50 e 51 leste e se estende em direção ao céu por incríveis 100 metros de altura. Anualmente, cerca de 3 milhões de turistas cruzam as portas para tirar fotos do interior, que é igualmente espetacular. A igreja possui dois órgãos, sendo que o primeiro conta com 9 mil tubos e já recebeu os mais famosos corais internacionais. Nas laterais, capelas dedicadas a inúmeros santos, entre eles Santo Antônio, São Bernardo, São João Batista de la Salle, além de uma homenagem à devoção polonesa à Nossa Senhora Negra de Tchestokova. À direita, pode-se admirar a capela de devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, uma homenagem também ao povo latino, que está bastante presente neste espaço multicultural. Sobre isso, o Monsenhor Robert Ritchie, que está como reitor da Catedral há 11 anos, afirma que está aqui para dar continuidade à dignidade das bênçãos católicas em meio aos turistas. Tem algo no ar que indica que estamos em um lugar especial, em um lugar sagrado, e é por isso que os sacerdotes que por aqui passam e rezam missas, querem mostrar que, muito além de turistas, todos que visitam também são filhos e filhas de Deus e merecem ser acolhidos. Em uma catedral tão rica em detalhes, ele afirma que sua característica mais bela dentro do templo, na sua opinião, é a imagem de Pietá. Continuando a visita, foi possível conhecer a cripta da catedral, onde jazem alguns dos principais bispos, arcebispos e cardeais americanos. Entre eles, dois servos de Deus em processo de canonização. Pierre Toussaint nasceu escravo trabalhando como cabeleireiro para uma família do Haiti. Foi trazido para Nova Iorque aos 21 anos e apenas com 41 conseguiu sua alforria. Conhecido por ser um grande filantropo, ajudou a construir a Catedral de São Patrício e foi o primeiro leigo a ter sido enterrado nesta cripta, até então reservada aos clérigos. Já o contemporâneo arcebispo de Nova Iorque, Fulton J. Sheen, foi pioneiro no ramo das comunicações, muito famoso durante as décadas de 50, 60 e 70, por ter seus próprios programas de rádio e televisão, inclusive ganhando um Emmy, considerado o Oscar da TV americana. A Catedral de São Patrício é um marco histórico para a cidade de Nova Iorque. Sua construção no início de 1858 foi baseada na devoção irlandesa, mas contou com o apoio de trabalhadores de todas as nacionalidades durante 21 anos. Uma característica cosmopolita que continua com a visita de fiéis de todo o mundo. E apesar de toda essa grandiosidade impressionante, de todo o movimento cosmopolita que a rodeia, o reitor afirma que essa também é uma simples igreja com seus paroquianos, que aqui se batizam, crismam e se casam. A dualidade deste grande símbolo da Igreja Católica é justamente o que o torna tão encantador.